No início da noite, podemos observar o planeta Marte no horizonte oeste, na constelação de Áries. O planeta vermelho fica visível até às sete e meia da noite. Nessa semana, Júpiter atinge sua oposição, posição na qual fica mais brilhante e visível durante toda a noite. É a melhor época do ano para observar o maior planeta do Sistema Solar, que pode ser visto na constelação de Virgem, próximo à Estrela Espica. Às dez e meia da noite, Saturno aparece a leste, na constelação de Sagitário. E quem volta ao céu matutino é o planeta Vênus, que aparece antes do amanhecer, a leste, na constelação de Peixes, a partir das cinco da manhã. No começo de fevereiro, uma sensacional descoberta astronômica foi notícia em todo o mundo, o Sistema Planetário Trappist-1. Foram encontrados pelo menos sete planetas de tamanho parecido com o da Terra, orbitando uma pequena estrela localizada a 40 anos-luz daqui, na direção da constelação de Aquário. A descoberta foi feita por uma equipe de astrônomos europeus e utilizou diversos telescópios espalhados pelo mundo e também no espaço. Três desses planetas foram descobertos em 2015, usando o pequeno telescópio Trappist, de 60 centímetros de diâmetro, instalado no Chile. Observações de monitoramento usando o Very Large Telescope e o Telescópio Espacial Spitzer, entre outros, revelaram a presença de mais quatro planetas em torno da pequena estrela, totalizando sete novos mundos. O Sistema Planetário Extrasolar, mais rico conhecido até hoje. Pelo menos três desses planetas encontram-se na chamada Zona Habitável, a região em torno da estrela onde seria possível encontrar água no estado líquido. Esse fato torna o Sistema Trappist-1 um dos principais alvos para a busca de vida além do nosso Sistema Solar. Esse sistema é bastante diferente do nosso. A estrela Trappist-1 é muito menor que o nosso Sol e emite uma quantidade muito pequena de energia. Os planetas encontrados estão todos muito perto da estrela, concentrados em órbitas que são menores que a órbita de Mercúrio em torno do Sol. Há distâncias tão pequenas assim, é possível que estes planetas estejam travados gravitacionalmente, com um de seus lados virado permanentemente para a estrela e o outro em eterna escuridão. No momento, os astrônomos continuam estudando esse interessante vizinho cósmico, mas informações mais concretas sobre os planetas só devem mesmo ser obtidas daqui a alguns anos, com o início do funcionamento do telescópio espacial James Webb e da nova geração de telescópios terrestres gigantes. Até lá, teremos que nos contentar com as incríveis concepções artísticas de como poderiam ser esses admiráveis mundos novos. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Legenda Adriana Zanotto